Semana maluca! Na Liderança Veículos, você ganha em placamento. A primeira parcela do IPVA. Jogo de tapetes e protetor de motor. Aproveite! Mil Fit por quarenta e nove mil novecentos e noventa. City com parcelas de seiscentos e noventa e nove reais. Mil Civic com taxa de zero por cento ao mês. CRV com taxa de zero noventa e nove por cento ao mês. Liderança Veículos, o lugar seguro para comprar o seu Honda. Patos de Minas, trinta e oito dezoito vinte e nove zero zero. Faça revisões no seu veículo periodicamente.